Fui. E aí, galerinha? Mundo do Steel Frame. Opa! Esqueceu a palminha, a palminha pra sincronizar. Sincronizou agora. Vamos lá. E aí, galerinha? Mundo do Steel Frame. Helena aqui pra falar com vocês. Tô muito folgada hoje, gente. Que felicidade. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal que todo mundo tem dúvida. Tempo médio de obra. Quanto tempo dura uma obra de Steel Frame? Vou ser muito sincera, tá? Quanto tempo vai durar a sua obra vai depender do seu planejamento, dos seus suprimentos, ou seja, compras materiais, de quantas pessoas você tiver, do nível de produtividade da sua pessoa, das pessoas que você tem, do tempo. Vai variar de várias, várias, várias coisas. Mas o que eu, Helena, tenho na minha mente e pratico aqui na empresa, tá? Pra vocês terem uma noção. Uma casinha pequenininha. O que é casinha pequenininha? Casa até 100 metros quadrados, tá? Casa até 100 metros quadrados? Na minha concepção, a obra toda tem que durar um mês, não tem que durar mais de um mês. Passou de um mês, não se tornou mais tão lucrativo, tá? Tem que ser uma obra curta, rápida. Patu! Obras maiores, esses casarões, que são essas obras grandes, de 200 metros quadrados, 300, normalmente tem acabamentos mais complexos, o cliente é mais chatinho, perturba, tem detalhe de forro, detalhe de piso, sabe? Aquela obra mais detalhada. Quando ela é feita de steel frame? Também. Na concepção da Helena. Uma obra não tem que passar dos 3 meses, ela tem que durar 3 meses, tá? Você tem que trabalhar e dimensionar sua equipe pra isso, o importante é esse. Galpão. Cara, galpão tem que ser uma obra super rápida. Pra mim, eu quase botei uma semana aqui. Mas aí, pra não assustar vocês também, mas considerei um mês também. Sempre que você for fazer um galpão, um galpão é muito fácil. São colunas, vigas, tesoura, telhado, acabou. Não tem nada, nada de complexo. Tem que ser uma obra super, super rápida. Essa vai ser a mais rápida de todas, independente do tamanho do galpão. E por último, obras muito grandes. Ah, Helena, fazer uma obra megalomaníaca, com 300 toneladas de aço, essa obra vai durar muito tempo. Não. Você está trabalhando num sistema industrializado, você está trabalhando num sistema projetado. Então, na minha concepção, eu nunca, nunca gosto de trabalhar com uma obra de steel frame que dure mais do que um ano. aí eu já acho que não vale a pena, porque, cara, porque a nossa obra tem que ser rápida, ela tem que ser veloz. E você tem como dimensionar a quantidade de pessoas, fazer um planejamento físico e financeiro dessa obra, para ela durar muito menos que um ano, independente do tamanho. Para vocês terem noção, a obra do Maracanã, que eu tive 120 homens, e gastei 250 toneladas de aço, durou menos de um ano, acho que foram nove a dez meses. Então, sabe, é só você dimensionar aqui, proporcionar o material certinho, distribuir o material certinho, e fazer a obra andar, porque você está trabalhando com um sistema veloz, rápido, e você vai ganhar nisso. Você tem que sempre ter em mente que você vai ganhar no tempo. Qual que é o problema grande do tempo em que a maioria das pessoas se complicam? Fluxo de caixa. A partir do momento que você constrói muito rápido, o desembolso do dinheiro é muito rápido. Então, as pessoas têm que estar preparadas para gastar aquele dinheiro elevado, porque nenhuma dessas obras é barata. Não, não é. Mas num curto espaço de tempo. Qual é a minha recomendação? Sempre que você fechar com um cliente, fecha com um cliente que já tem um dinheiro, ou que arrumou uma carta de crédito de algum banco, ou que arrumou algum financiamento. Porque se a pessoa achar que ela juntou parte do dinheiro e que ela vai pagando picado, isso não acontece. Uma obra de steel frame é muito rápida. e o desembolso financeiro acompanha isso. Então, você tem que sempre alertar e conversar com seus clientes sobre esse assunto, porque senão pode gerar um problema, pode gerar uma dor de cabeça. Fechado, pessoal? Então, ficou a dica com relação ao tempo de obra. Se vocês quiserem usar essas estimativas igualzinho eu uso, nenhum problema, super tranquilo, super viável. Eu garanto que está tudo certo. Não se preocupem. Se inscrevam, curtam o canal e não se esqueçam de me ajudar na minha legenda. Por favor, configurem, me ajudem a ver se está certinha. Vamos fazer o mundo todo conhecer o nosso canal maravilhoso. Grandes beijos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho